Olá, podcasts! Caro ouvinte, quem fala é a Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, da saúde mental também, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, vamos entender como é que ele funciona e vamos acabar de uma vez com o tabu ao falar de saúde mental. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido, misterioso e fascinante cérebro. Minha convidada de hoje é a mineira Roberta Campos, cantora, instrumentista e compositora, uma artista completa e multifacetada, que tem deixado sua marca na música brasileira. É autora de músicas que fizeram parte das principais trilhas sonoras de novelas. Já acumula mais de 18 músicas e novelas no Brasil. Já é recordista atual. Com o disco Todo Caminho é Sorte, Roberta foi indicada ao Grammy Latino 2016, na categoria Melhor Álbum de MPB. Tem diversas parcerias musicais com Vitor Klee, Nando Reis, Luisa Posse, Holodun, Skanky. E o dueto com Nando Reis, cujo clipe bateu a marca de mais de 40 milhões de visualizações no YouTube. Roberta estreia a turnê Cinco Partes de Mim. A música, me surpreenda, é o primeiro single que será lançado este mês e fará parte do disco Quatro Mãos, projeto criado em conjunto por Roberta e o cantor, compositor e membro fundador do Kid Abelha, Jorge Israel. E está previsto para ser lançado agora em abril. Bem-vinda, Roberta Campos. Obrigada, que prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Eu vim e amei a homenagem, assim, as músicas, né? Adorei a homenagem e adorei também a sua introdução ali, tão bonita. Obrigada. Você é assim, musa, a gente aqui, as pessoas ficam sabendo dos convidados, né? Sim. Aí já estava todo mundo oriçado, assim. Então, é incrível como a sua música atinge todas as idades. É, que bom. Principalmente uma grande fã, eu sou fã dela, sou muito fã dessa psiquiatra Ana Beatriz. Sim, sim. Gente, eu sigo a Ana Beatriz e de repente... Também adoro a Ana, nossa. Tá, ela assim, vocês já ouviram Roberta Campos com aquela voz, aquela voz que me traz para um lugar, ela fala isso. É, bonito o que ela falou ali. Uma voz com flores, uma voz que parece que eu estou caminhando, assim, por uma floresta com perfumes e flores. Eu falei, gente... Descrição bonita, né? Ela diz que você é a maior surpresa e cantora do Brasil. Ai, imagina eu ouvir isso. E você é? Eu sou super fã da Ana também. Ah, acho ela maravilhosa também. E quando eu vi, o pessoal começou a falar, ah, ela falou de você no podcast e tal, né? E eu sempre assisto, mas não tinha chegado nesse episódio ainda. E quando eu fui ver, fiquei super emocionada. Achei muito bonito o que ela falou. Eu acho legal, assim, quando eu escuto coisas parecidas que a minha música leva para um lugar bonito, né? Que traz uma sensação boa. Eu falo, meu, tá tudo certo. Isso é a melhor coisa que eu poderia conseguir, assim, com a minha carreira, com as minhas composições. E é uma coisa tão difícil aprender a tocar um instrumento, como diria o Caetano Veloso. E você aqui, durante a gente arrumando o estúdio, você dedilhando, eu falei, gente, aquela vozinha. Eu falei que você parece uma bonequinha, né? Um olhinho azul, assim. E com a sua voz, realmente, Ana Beatriz, você tá encantada, não à toa, né? Obrigada. E a sua música, ela chega para pessoas de todas as idades, né? É, o que eu acho mais legal, assim, o meu show tem pessoas de todas as idades, pessoas mais velhas, mais jovens, criança me adora também. É sempre, assim, um show bem que eu recebo famílias, né? Sim. Pessoas de todas as idades, todas as tribos, vou dizer assim. É muito gostoso isso. E é incrível, você é recordista, atual, de trilhas de novela, mais de 18. É, agora em 2023, eu recebi um convite, né, para fazer uma releitura da música Lumiar do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. Eu amo essa música Lumiar, eu amo o Beto Guedes, eu amo. E aí, foi uma encomenda para a novela Vai na Fé. Sim. E aí, assim, eu consegui, ali, a marca de 21 músicas em trilhas de novela. Ah, então, eu estou defasada. Não, mas você falou mais de 18, tá dentro, né? Ah, então, ótimo. Tá ótimo. Gente, você já está batendo 21 músicas. 21, a maioridade. E você sabe que o sonho de todo artista, né, cantor, é ter uma música em novela, né? Sim. Porque impacta muito, né, você fica ali associado a uma história, que também é legal, né? A história de um casal, a história daquela personagem. E é um impulso absurdo, né, para tocar. É, e é uma forma diferente, né, de você ouvir a música, dela ser apresentada junto com uma história, com uma imagem. Então, você já tem só de ouvir uma imagem com aquela canção e sente, né, alguma coisa assim, e quando você vê com uma história, é tocada de outra forma, né? Sim. Tem essa visibilidade enorme, então é bem legal. Eu acho que todo mundo, pode até ver algum músico falar, ah, não tenho essa, nunca tive vontade. Mentira. Tá mentindo. Mentira. Todos têm. Todo mundo tem. É, vontade de ter uma música em novela, é muito legal. Gente, porque a novela é a nossa Hollywood brasileira. Exato. Né, a novela, ela representa muito, né, do que o brasileiro gosta. E a novela brasileira é a melhor do mundo em qualidade mesmo, né? Exatamente, e é realmente muito gostoso, assim, de ver a sua música numa trilha. E eu comecei em 2011. Eu lanço o meu... Porque, assim, eu tinha um... Eu fiz um disco independente chamado Para Aquelas Perguntas Tortas. Adorei. Feito na minha casa, em 2008. Para Aquelas Perguntas Tortas. Muito bom. E eu tinha muitas músicas e não tinha dinheiro pra gravar. Então, tem uma cantora chamada Duda Monteiro. Ela gravou duas músicas minhas. E com o dinheiro da tiragem de disco dela, que nem foi muito dinheiro, assim, mas me possibilitou comprar um equipamento básico e eu tive muita coragem ali de gravar na minha sala. Esse meu disco fiz em carte, desenhei, cortei com guilhotina. Você desenhou? Tudo feito à mão e tudo feito por mim. Você tá brincando, gente. Montei tudo. Você é multifacetada mesmo. Aí fui, fiz tudo, levei na Rádio Nova Brasil, aqui de São Paulo, né? Que decidiu que ia tocar uma faixa desse disco. Depois me apresentou pra uma gravadora. Aí, no ano de... Aí lancei... É, 2008, né? Aí, em 2010, eu tava lançando, gravando o meu disco e lançando o Varrendo a Lua, que foi lá pela DEC que eu recebi, tive esse contrato, né? Com a apresentação da rádio. Então, ali, a partir de 2010, já fui apresentada essas canções pro pessoal de novela também. Todo mundo ficou... Acho que todo mundo. Mas teve uma visibilidade maior, né? As pessoas me conheceram mais. Porque música e novela tem que ter todo um recheio. Essa descrição que a Ana Beatriz faz, que as suas músicas remete, que leva ela pra esse lugar, a novela, a música, ela vai entrar na história daquele casal. Sim. Então, você vai... É importantíssimo, né? Super. Aí, quando você vê alguma coisa referente à novela, você lembra, normalmente, da música. Ou, quando você escuta a música, você lembra da história da novela. Sim. É uma coisa que fica entrelaçada, assim, e é forte, né? Muito forte. É, então, aí, em 2011, eu tive a minha primeira música em trilha. Então, lança o disco de estúdio na mídia. Ah, você começou a primeira foi em 2011. É, aí, em 2011, entrou em Malhação. Que sorte você, hein? E é engraçado o que eu vou te dizer. Na verdade, eu falo, assim, que o meu disco de 2015 até chama Todo Caminho é Sorte, né? Mas eu sempre falo, assim, que essa sorte, ela vem de você trabalhar muito. Porque quanto mais você trabalha, mais sorte parece que você tem, né? Então, comigo foi bem assim. É uma coisa muito de ter aquele foco. Eu quero, eu vou, eu vou, eu vou. E sempre trabalhando, né? É um querer junto com o trabalho. Então, ali, quando eu gravei esse disco em 2010, eu já tinha o quê? Foi em 2010. Eu já estou na estrada desde 98. Nossa. Então, eu sou meio ruim de conta. Com música aos 11 anos, que eu estava lendo. É, eu toco violão desde os 11. Gente, eu tive uma dificuldade horrenda. Meu pai é maestra, eu estava te falando. E meu pai falou, ó, cada filho aqui tem que aprender, pelo menos, a tocar um instrumento. Sim. Eu, ele me enfiou ali no piano, porque eu era bailarina. Ele falou, ó, acho que você vai curtir o negócio das mãos. Eu não entendi aquele solfejo, gente. Não consigo entender que essa mão é uma, uma partitura e essa é outra. Então, eu acho dificílimo. Você, com 11 anos, já tocava? É, então. Com 11 anos, meus pais se separaram. Eu sempre gostei muito de música. Eu, com 5, vou voltar um pouquinho, com 5 anos, eu vi meu tio tocar violão e cantar. Me apaixonei. Aí, queria aprender, queria, queria, queria. Daí, sempre ficava querendo entrar numa aula, alguma coisa assim. Meu pai achava que ia me atrapalhar na escola. Você vê como a arte, a cabeça de antigamente, né? É, aí ele pensava isso. Mas, com 11 anos, eles, meus pais se separaram. Eu fui morar com meus avós. E aí, eu ficava muito triste pelos cantos, assim. Aí, tem uma tia minha. Ela, sabe, todo mundo sabia dessa minha vontade de aprender a tocar o violão e tudo. Ela falou, ah, vamos lá na casa do Celhão, que era um vizinho da minha avó, pra ele te ensinar. Só que, assim, a música dele é do coração, né? Sim. É uma pessoa bem simples, assim. E me ensinou o básico. Primeira, segunda, preparação e terceira. E depois, eu fui aprendendo sozinha. Sozinha. É, então, não é um, assim, eu tenho um jeito bem meu, assim, de tocar. Mas, eu queria ser, tocar tipo o Paulinho Nogueira, sabe? Que é um instrumentista, super instrumentista, assim. Então, era aquele violão que eu queria. Mas, não foi assim que aconteceu, mas eu sou apaixonada pelo instrumento. Eu acho tão difícil. Eu tentei aprender violão também, mas doía tanto aqui. Dói mesmo. Nossa, como doía. Ah, que horrível. Então, fica marcadinho. Chica. Aí, aqui ainda tá bom, porque quando eu tô na frequência, tipo, até tô tocando bastante, mas, quando tá numa pegada ainda mais intensa, gravação, é show, gravação, show, aí fica pior ainda. É, e a gente tem a mão fininha, né? Então, eu sentia muita dor. Eu falava, mas é pra doer tanto assim. Mas, depois não dói mais, viu? É. Aqui nem sinto mais nada. Aí, eu vou no telefone assim, ó, nem dá. Não consegue, né? Nem tem sensibilidade, é. Mas, eu acho assim, acho divino quem toca um instrumento. Eu acho divino mesmo. Porque é muito difícil aquele solfejo. Aquele tal do solfejo. Eu acho dificílimo. E me deu uma bíblia. Me deu um Ulisses, um James Joyce. Eu decoro tudo, né, gente? Não nasci pra instrumento. É uma matemática, né? A música é uma matemática, sim. E é incrível, né? Você, com a vocação, logo com os seus 11 anos, 5 anos, você já despertou. Já queria, é. Inclusive, foi num... Ele cantava. Até lembro a música é Casinha Branca, que eu cheguei até a gravar no meu disco, né? Do Todo Com a Minha Sorte. Aí, ele cantava essa música. Muito tempo, assim, eu ouvia. Dava aquela sensação boa, sabe? Ainda dá, né? Mas, antes, era um pouco diferente. É. Me levava, assim. Foi bem interessante essa passagem na minha vida. Bonita mesmo. E a música, Roberta, quando os seus pais se separaram, ela te trouxe... Ela te acalentou? Nossa. Ela te amparou? Eu costumo dizer que a música me salva. Então, naquele momento, era como se... Eu ficava muito angustiada, né? Imagina. A criança não entende, né? E daí, tipo, você sai da tua casa, a mãe foi embora, assim. Aí, eu ficava muito angustiada, sem entender muito o que é que eu vou fazer agora, 11 anos, pensando o que é que vai fazer da vida, né? Aí, quando eu comecei a tocar e saí, começou a sair o som, assim, dos acordes, parecia que tirava aquilo com a mão, assim. Gente. É impressionante. A vocação e o talento e o dom tava aí, né? É, foi... Desde cedo, desde criança. É, e pra mim foi muito fluido, sabe? Eu aprendi muito rápido. É, daí, aprendi muito também, assim, ouvindo rádio, tinha algumas revistinhas de cifra, que aí eu pegava ali os acordes. Gente, consegue sozinha. Na TV. Depois, eu consegui comprar um videocassete, eu ia parando, gravava as pessoas tocando na TV. Aí, ia parando ali, tirando os acordes. Pensa. Pensa se não é gênio que faz isso, gente. Eu não consigo definir qual é o dó, ré, mi, eu não tenho esse dom. Eu não tenho, mas eu acho, assim, que a criança, quando aprende cedo, ela absorve muito mais, né? É, eu acho também. Tem mais habilidades, assim. É, eu acredito que sempre é possível, né? Qualquer idade e tudo. Mas, quando você é criança, aquilo vai como uma brincadeira, né? Aí, você nem vê que você tá fazendo aquilo. E, Roberta, você compõe desde de novinha também? Uns 13, 13, 14. Aos 13 anos. Aí, aconteceu um negócio muito interessante, assim. Uma amiga, vizinha. A gente sempre ia pra aula junto, né? Pra escola. Ela falou assim, ah, o Júlio, ele levou o violão, mostrou o caderno, tem 80 músicas. Uau. Eu falei, como assim? De cifra? Ela falou, não, de composições. Que ele fez. Eu falei, como assim? Eu falei, ele fez. 80 músicas. 80? Ela falou, é, vamos lá no intervalo que eu vou pedir a ele, se ele tiver com o caderno, te mostrar. Aí, ele tava com o caderno, tava com o violão, tocou uma música pra mim. Aí, eu pedi, toca mais um, tocou. Eu falei, eu vou fazer isso aí também. 13 anos você tinha. Aí, cheguei em casa, já começou o meu trabalho, assim, pra descobrir, pra descobrir, pra analisar as músicas que eu gostava e ver como que, né, primeira, estrofe, segunda. Aí, às vezes, tinha um pré-refrão, refrão. Não, não sabia o nome disso, mas eu fui entendendo e comecei a fazer. Pena que eu, assim, não gravava nem nada. Criança, né? Sim. Fui perdendo, assim, não tenho nada que eu lembre, assim, de tão antigo. Até ter uma fita demo com umas coisas, assim, mas não dessa época. É, porque a gente não tinha esse hábito, né? Somos de uma geração que a gente não nasceu na tela, né? É, se fosse com telefone, não ia gravar tudo. Hoje eu gravo tudo, é. Mas ali foi quando nasceu a Roberta Compositora, assim, aí eu comecei a escrever bastante. Eu sempre gostei de escrever, naquela época mesmo que eu fui morar com os meus avós, eu sempre escrevia e jogava aquilo fora, assim, queimava, né? Eu morava em Minas, né? Então, quase toda casa tem uma fornalha. Então, eu botava na fornalha. E por quê? Ah, porque eu não queria que ninguém lesse, sabe? Era como se fosse um diário, uma escrita de um diário. É, mas eu queria queimar. E depois eu fui ver que isso é um ritual, né? Verdade. De você queimar suas mágoas. Sim. Achei tão incrível, assim, falei, nossa, não tinha nem noção e fazia isso, né? Intuição, né? A sua intuição. É, aí eu escrevia, 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 queimava, escrevia, queimava. Aí sempre fui encantada, assim, com poesia, sabe? Sempre gostei dessas coisas, assim. E aí que entra o que de abelha na minha vida, né? Porque na minha pré-adolescência, eu ouvia muito o que de abelha. E, assim, tinha sonho, né? Tinha sonho infantil, assim, pré-adolescente, de fazer parte do que de abelha. Mas com a Paula. Não tô tirando a Paula. É, quatro integrantes, queria que fosse quatro integrantes e tal. E aí ouviu o disco todo dia. Sabe aquela coisa? Você tinha esse sonho? Tinha. Que incrível. Eu nem sei saber o que que eu, como que ia ser, mas eu tinha certeza. Sempre fui uma pessoa de certezas. Eu tenho certeza, vou estudar nas músicas e um dia eu vou fazer parte do grupo, sabe? Essas viagens, assim. Engraçado. E aí, depois acabei encontrando até com o Joyce Rael, que você comentou na introdução. Sim, vocês vão lançar agora esse single. É, a gente lançou um single, que se chama Me Surpreenda. Saiu já o videoclipe também. E no dia 19 de abril, a gente lança o disco. A primeira parte do disco, vai sair em duas partes, né? Chamado Quatro Mãos. Então, essa Me Surpreenda foi a primeira música que a gente fez. Ah, então tem mais músicas que vocês fizeram. Tem mais músicas, sim. É um disco todo. É, na verdade, são seis músicas nossas. Você e o Jorge. É, e duas que não são. São oito canções. E a Me Surpreenda, eu não tô vendo aquele violãozinho maravilhoso escondido. Tá aqui. Você tava tocando aqui. Tava. E eu já... É incrível como você faz hit, né? Você dedilha três segundos, aquela música já gruda. É, eu tive essa sorte, assim, de fazer música e fazer canções que são... Fáceis de... Fáceis, é. Eu acho que as pessoas, elas são tocadas, assim, com uma facilidade. Tanto na melodia, quanto na letra, que é bem direta também, né? Sim. Então, acho que isso ajuda você a se identificar de cara, assim, então... Ai, Roberta, toca um pouquinho de Surpreenda. Surpreenda, né? Pode surpreender. Estou seguindo os sinais Pra ver o que o tempo me traz E a direção Do que eu preciso me acompanhar Eu sempre quero demais Assumo o risco e vou em paz E tudo fica normal O meu caminho é natural No meu olhar O seu sorriso me acompanha Eu sempre quero demais Eu sigo sempre a minha paz E a noite vem me surpreender Com sonhos pra me acordar E a noite vem me surpreender Com sonhos pra me acordar E a noite vem me surpreender Com sonhos pra me acordar E a noite vem me surpreender Com sonhos pra me acordar É fada, né? É fada que fala, né? Meu Deus! Ana Beatriz, te entendo totalmente A sua voz É uma coisa, assim, é um veludo Que entra no ouvido É a coisa mais linda E tanta gente quer fazer música com você Você já fez com vários? Eu tenho várias parcerias Nossa, eu tive o grande prazer de fazer uma canção Com o Erasmo Carlos Uau! Com o Erasmo? Eu comecei a falar dele, sim Aí fiz música com o Erasmo Com o Danilo Caymmi Eu tenho várias canções Meu Deus! Mais de dez canções É com o Carlinhos Brown Com o Nico Rezende Quem mais? Com a Zélia Duncan Maravilhosa! É com a Fernanda Takai Incrível! Sim! Tem uma galera Todos querem muito, né? Tá com a sua... Com o Renato Teixeira Já fiz também Afi, maravilhoso! Maravilhoso! Com o Fagner Amo! Gente! Amo! Eu vou lembrando Você só tá com os melhores, né? Só a nata da nata É, e tô pra fazer uma canção com o Beto Guedes também Que ele me mandou uma ideia Inclusive o Beto eu toquei E ele participou agora, né? Faz poucos dias Lá em Salvador Nossa, foi tão bonito E Roberta Como que é esse trabalho, assim, mental De uma musicista como você E também compositora Te exige, assim, você tem que... Como que é o seu ritual de te compor? Você precisa aquietar a sua mente Você precisa de um lugar sossegado Escreveu tudo É isso? Exatamente! Eu acho que cada um funciona de um jeito Pra mim eu preciso, assim, ficar com a mente mais vazia possível Ter um lugar sossegado Eu gosto de compor sozinha, né? Então eu preciso estar sozinha, assim Que nem na minha casa eu tenho um quarto que eu separei meu estúdio, né? Sim Eu chamo de estúdio Mas lá tem tudo, assim, em uma mão Meus violões Um microfone já fica ligado Meus livros, cadernos Os instrumentos E ali eu fico viajando, assim E é engraçado que é uma conexão, né? É meio que você pegar o mundo Botar aqui dentro Entender e botar pra fora, né? Então eu acho que pra mim funciona, assim Eu preciso ter essa tranquilidade Às vezes pode até chamar de um tempo mais ocioso Tipo não fazer nada pra que eu acesse essa criatividade, né? Sim, pra que o tudo venha Mas o ócio é muito importante, né? É muito importante O ócio criativo, ele é extremamente Qualidade, né? Você sempre aguçar ali a sua criatividade Né? Às vezes assistir um filme Ou deitar no sofá e não pensar em nada Ficar olhando pro teto, assim Viajando Isso é tão bom, né? E sempre ver ideias Ideias boas E é incrível que hoje a gente não se permite, né? A maioria A gente tá sempre olhando pra essa tela Que maldita, bendita É, eu vou te dizer Eu não sei nem o toque do meu telefone Ele fica só desligado O meu também E o WhatsApp, assim Eu não consigo ficar conversando no WhatsApp Eu vou, respondo, tudo Mas, tipo, bater papo, assim Sei Não consigo Aí eu gosto das redes sociais ali pra É até legal pra ter esse feedback das pessoas, né? Então eu sempre tô ali respondendo Conversando, interagindo Mas eu acho saudável também Ter um tempo pra Pra fazer outras coisas, sabe? Extremamente saudável Mas é impossível ficar sem, né? Porque a gente ficou escravo Dessa bendita tela Ou maldita, né? Então a gente Tudo é apegado a isso E você descrevendo Que você Você falou uma frase tão linda Que você tá lá no seu estúdio Aí você recebe as coisas do mundo Vem aqui pro coração Eu entendo e boto pra fora Gente, você é uma terapeuta Você é uma terapeuta Porque olha a sensibilidade Você entende e bota pra fora É o seu dom divino Porque é tão difícil entender o mundo E devolver em palavras Ou em música É engraçado assim Que a música Eu encontrei uma forma também Na composição De falar comigo mesma, né? Então eu acho que É muito importante Eu sempre preciso de compor Às vezes eu fico um tempo sem compor Fico um pouco desesperada Sério? Você sente falta? É, sinto falta Que fantástico E tem gente que fala assim Ah, parece que a música Não vai vir mais Sabe? Não vou compor mais Mas não é isso Você não A música vem Eu preciso falar comigo, sabe? Aí é um negócio Meio desesperador Assim Aí depois eu vou Vou entendendo que Às vezes tem esse tempo mesmo E quando Tô fazendo outras coisas Envolvida com a mente Em outras coisas Assim Muito Fico realmente sem Sem conseguir muito Explorar esse lado, né? Nossa Você conseguiu dizer Uma coisa muito fundamental Para um artista Principalmente Para um compositor Aquietar a mente Ficar no ócio, né? Que o Domênico de Masi Fala O ócio criativo Que é extremamente importante Para que as ideias venham, né? As inspirações também E hoje ninguém se permite A esse ócio criativo É tudo muito urgente É muito na hora Não conseguiu Aí já vem uma ansiedade, né? Eu acho que é por isso Que você compõe tanto Porque você sabe ler O seu coração E a sua mente É, eu acho que a gente Tem que aprender A se olhar E entender Por que que tá acontecendo isso, né? Por que que eu tô compondo menos Por que que eu Eu compunha mais Ou por que que acontece Tal coisa comigo Por que que eu tô sentindo tal coisa Eu acho que quando a gente vai Prestando mais atenção Assim Vai entendendo mais A terapia ajuda também, né? Terapia A gente tava falando de terapia Eu amo terapia É, ajuda muito Eu acho que é Eu se pudesse Recomendar Eu posso, né? Pode tudo Mas se eu pudesse Eu ia fazer a pessoa sentir Assim que é Todo mundo é importante Que faça terapia Sim Em algum momento da vida, né? Porque é o lugar Onde a gente Vai ouvir sobre nós O que a gente não enxerga É Na gente E se conhecer E é doido Que no momento que você enxerga Você fala Como eu não enxergava isso Não é uma loucura É muito louco Aí você vai trabalhando A partir do momento Que você começa a trabalhar Determinadas coisas Assim Só esperar que o inconsciente Vai te Te dar as suas respostas E dá Vai te trazer E dá E é tipo assim Se você não quer saber Nem acesse Nem queira acessar Total Nem toque no assunto, né? Mas é isso Eu acho importante Eu gosto de Eu amo psicologia, né? Eu também Assim Eu fiquei muito tempo Que a pessoa fala Se você não fosse cantora Compositor O que você seria? Eu falo Não tem outra coisa Não existe Mas existe Eu seria Psicóloga Mas é lógico Você tem esse dom também Você consegue trazer O que acontece no mundo Para o seu coração E devolver Com a cura da sua música Isso é maravilhoso E essa palavra é muito forte E é engraçado Que eu sempre escuto, sabe? Da cura Eu falei para você Quando a gente estava Conversando aqui em off Que a música Eu sempre digo Que ela me salvou Ela me salva E tem muita gente Que fala para mim Assim Sobre Algum momento da vida Que estava em tratamento De alguma doença E eu ouvia sempre A minha música Que incrível E a música ajudou Nem que seja Se acalmar Para que essa cura chegasse Eu acho isso Tão bonito Forte Você comentou Sobre o TDAH Sim Acho que todo geninho Tem TDAH É que hoje em dia Os jovens E crianças Estão tendo muito Sim Eu acho que pela Quantidade de De informações E estímulos Mas você teve Você tem TDAH E eu acho que você Soube realmente Ler o seu TDAH Sem saber, né? Que eu te falei Eu soube na pandemia Ali em 2000 Final de 2020 Então tem 4 anos E ali Porque assim Eu sempre falava Se tem alguma coisa Em mim Que é diferente Porque assim Até tem uma Uma música Do que de abelha Que me descrevia Um pouco Mas não Assim Exatamente Mais ou menos Conheço quase Conheço quase Quase Como é? Eu sei de quase tudo Um pouco E quase tudo mal Não exatamente assim Mas assim Eu consigo Entender as coisas Eu tenho Uma certa facilidade Para várias coisas Como todo mundo Aí tudo Não, entendi Tudo entendia Mas era diferente É como se Tudo ficasse Meio solto E eu tinha que ficar Pegando aquelas coisas Ali para encaixar E tentar Fazer sentido Para mim Sabe? Aí eu falava Não, tem alguma coisa estranha Dormir assistindo filme É com aquela vontade De ver um filme No meio de uma cena Assim Maravilhosa Tipo do Queen É Tocando um live Aquele show Incrível Aquela barulheira Aquele som E eu durmo Como assim? A minha mente Desligava Aí eu fui procurar ajuda Fiz um teste De internet Assim Que deu Que eu tentei Aí fui no psiquiatra E falou É realmente E como ela me disse Às vezes Assim Você Já começa a se dar O diagnóstico A partir do momento Que você vai procurar Que você vai se identificando Com as coisas E também com o diagnóstico Você já está Na metade da cura Exatamente Porque você identificou É E saber quem a gente é É muito importante Muito Então você faz parte Do que eu sou Tenho TDAH Eu sou TDAH Então Não é aquela coisa Que tudo é o TDAH Mas muita coisa é Então eu tenho que aprender A conviver E a lidar com isso Para que a minha vida Seja mais tranquila Possível E que eu não tenha Eu me cobrava muito Quando eu soube Que eu era TDAH Era como se eu Voltasse no passado Me abraçando A cada momento Da minha vida Que eu não fui legal Comigo Assim sabe Que incrível De me exigir Alguma coisa Falei Cara Tá tudo certo Sabe Que percepção É E daí Às vezes Que eu vou Para Algum lugar Assim Tipo Aqui tá super tranquilo Né Um ambiente Super controlável E tal Mas se tivesse Numa TV Cheia de câmera Vai pra lá Vai pra cá Alguém falando ali Não sei o que Dando sinal Nossa Eu fico muito atordoada Mas aí Eu já entendi Sabe Eu preciso Estar tranquila Ter uma noite Boa de sono Aí Tem um As vitaminas Também Que ajudam No foco Vitamina Tipo Suplementos Magnésio Um negócio assim Aí eu já Tento fazer isso Pra que eu fique Mais tranquila E ficar mais focada Você falou Que a música Te ajudou muito Nesse Muito Porque eu descobri Que a música Foi o meu hiperfoco Né Então desde cedo Eu tive ali Um direcionamento Que eu me dei Pra Pra o que eu queria tanto E esse hiperfoco Assim Esse é o hiperfoco Da vida mesmo Porque Eu percebi que O TDAH Ele tem vários Hiperfocos Né Então assim Eu Sou Fissurada Em momentos Por coisas Tipo Ah Fotografia Câmera Fotográfica Aí fica o pesquiso Vejo 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 Pesquiso Leio 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 Vejo Não sei o que Ah Ali fotografia Aí depois Ah Violão 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 Não sei o que Violão tal Lá Madeira do violão Lutieria Lutieria Tá 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 Eu fico naquilo Muito tempo Sabe Eu acho isso maravilhoso Gente TDAH Por esse ângulo É maravilhoso É Porque você se dedica Você vai a fundo Ah TDAH Nossa Sente tudo Já vi tudo E aí também Sente A confusão Do ambiente Atrapalha Mas gente É a coisa mais natural É É como ir num Vamos supor Num Como chamar aquele Concerto Gente Até esqueci Rock in Rio Não consigo Cara Consigo Se alguém quiser me convidar Eu vou Não é isso Eu falo assim Assistir Eu consigo Não é isso Mas aí eu fico Entordoadíssima Sim Porque é muito estímulo É muito estímulo Uma pessoa encosta Não sei o que O outro vai Aí corre pra um palco Aí corre pra outra Vai pra lá Vai pra cá Vai pra cá Agora o show tá rolando ali Daquela direção Vai todo mundo pra lá Gente É loucura E tem dia Parece que a gente tá mais Assim Tudo mais aflorado Sabe Sim Aí eu escuto Não sei o que A pessoa falando Escuto o outro gritando Escuto a pessoa mexendo No telefone Escuto o telefone O outro tocando Escuto o outro tocando Tudo ao mesmo tempo É uma hipersensibilidade É Mas eu acho assim Você contando a sua história Você é muito sensível Você é muito Sagaz com a sua sensibilidade Com a sua intuição Você percebe Você começa a entender O seu mecanismo Eu tenho necessidade De entender também Sabe E aí eu sempre Fico muito na Tipo O hiperfoco do sentimento Tipo Por que que eu tô sentindo isso Aí fico 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 Aí às vezes Eu até consigo Chego na terapia Eu falo Cara Eu entendi Já saquei O que que é É isso Aí muitas vezes Já aconteceu Mas é desgastante Também É desgastante É um pouco desgastante Tipo Às vezes acordar De noite Puf Pensando num negócio Tão fissurada Que fico de querer Aí tem que escrever Tem que fazer Não é É Aí tem que descarregar Aquilo Alguma coisa E por isso Tipo Na pandemia Meu Fiz mais de 200 músicas Você tá brincando Cadê Você vai Colocar pra gente Conhecer todas essas O mais louco Aí eu quero Assim Espalhar pras pessoas Cantarem também Não tem nem vida Pra gravar tanta coisa Mas o mais doido É que Por exemplo Esse ano Eu vou entrar em estúdio Eu tô fazendo música nova Quero fazer música nova Então é sempre assim Eu deixo Já tem 200 Você quer fazer mais É Uma fábrica Mas às vezes Eu sempre fico assim Não Mas tá tudo bem É só ir lá Garimpar o que você quer É Gravar E tá tudo certo Mas aí chega assim Eu fico pilhada Falo Não Quero compor Quero É Como você contar a sua história Como tá a sua vida agora É mais ou menos assim Né E é impressionante Como você se inspira Muito Né Você tem a necessidade De compor É Eu já ouvi Cantores Já Em entrevistas Assim Da dificuldade De compor Às vezes fica meses Sem compor Sim Eu também fico Às vezes Às vezes fico também Eu sempre tô fazendo Alguma coisa Uma ideia de melodia Uma ideia de De letra Mas assim É como eu falei Eu tenho trabalhado muito Então Aí fica um pouco Travada Assim Não tem Preciso parar E dar uma relaxada Esquecer de tudo É Porque o negócio De turnê Viagem É de enlouquecer Aí consome muito Sim Porque é avião É cidade nova É hotel novo É show novo É tudo novo Né É tudo novo Ninguém fez antes Pra saber É mais isso Que nem você falou Tô num No momento Que eu tô com uma turnê nova Um show novo Cinco partes de mim Que é um show de influências Então eu fiz releitura De todas as músicas Desse show Né Então ficou tudo Na minha mão Assim Os arranjos E tudo Tá muito bonito Inclusive Mas me exijo Bastante Né Aí depois Tem aquela Da parte Que tá pronta Tem a parte De você decorar Nossa E decorar Assim É coisa que Tudo que se faz Pra mim De ter uma Tem o que fazer Aí fica um pouco difícil Aí quando eu vejo Esse último show mesmo Que eu fiz Esse final de semana Eu toquei Assim falei Cara Decorei Que doido Eu nem percebi Sabe A gente se cobra mais Sem saber do nosso potencial Exato Quando eu vi Falei Cara Como que eu decorei Muito doido É porque tá em atividade E às vezes Eu olho assim E falo Como que eu não entendi Essa lógica Que Sabe Sei lá Aí você começa a entender Que tem uma lógica Aquela Sequência Daquela música Harmônica E a letra Né Que tem a sequência Da história E aí pronto Já Vi que eu já decorei Então aí já fica Mais tranquilo Mas eu tive Esse momento Assim também Mais focada Nesse show novo Aí cantar Música dos outros Também É uma responsabilidade Maior Meu Deus Imagina Ainda mexer No arranjo Tudo Não é pra qualquer um Mesmo Roberta Porque Cuidado e coragem Também Você tem Os dois Porque você transforma As músicas Assim Em algo tão incrível Né Tanto que Todo o seu trabalho Mostra aí Campeã De trilhas De novela Indicada Ao Grammy Canção de MPB Né Quantas pessoas Sonham Em fazer MPB E você já teve Uma indicação No Grammy Isso é um Troféu Já é um troféu Sim, sim Essa indicação Foi demais Inclusive 2016 Concorri com Elza Soares Que inclusive Ela levou Né O prêmio Mas assim Foi Cara Botou Na mesma Categoria Da Elza Eu acho assim Todo mundo que concorre A os cinco Indicados Já são premiados É, já são Já tem o seu troféu Ali e tudo Claro Porque Como é que você escolhe É muito difícil Escolher de cinco De todos Que foram tão Incríveis É E é doido Que esse disco Eu sempre vou Para o estúdio Com muita coisa Já formatada A ideia Do arranjo A sequência Das músicas A sequência Da música E tudo Mas esse disco Em especial Todo Caminho é Sorte Eu gravei ele Todo na minha casa Eu fiz a pré dele Toda em casa Assim Aquela coisa Bem solitária Assim De Ah, eu quero fazer Uma bateria Assim De ir lá na Teodora Sampaio Comprar uma caixa Uma vassourinha E fazer a levada Que eu queria Que eu queria mostrar Sabe Ficar um dia inteiro Gravando piano Porque aquela música Tinha que ter aquele piano Parecido ali Daquela forma Que eu estava tocando Sabe Para mostrar É isso que está Na minha cabeça Então esse disco Eu concorri ao Grammy Aquele disco Nossa Que você se dedicou Trabalhou Cada detalhe Porque depois Eu fui para o estúdio A gente reproduziu Mas quando você coloca Você fala Cara, é igual Praticamente igual Claro que Teve uns músicos Que foram lá E executaram E tal Mas eu toquei Nesse disco Violão Que eu sempre gravo É Clarinet Não Escaleta Sempre falo errado Escaleta E guitarra Você toca outros instrumentos Também É Aquela coisa assim Tipo do piano Eu não toco piano Sim, mas toca Mas eu Se eu precisar Eu fico Demora Que se eu soubesse Eu tocava mais rápido Mas aí eu fico lá Não, isso é Aqui Incrível Não, é incrível Assim, né A sua A sua sensibilidade A sua calma Até não falar Então eu imagino O seu processo criativo Ele tem que ter Essa calma Essa Essa névoa boa Assim, né Sim No processo criativo Sim Porque na cabeça É tudo acelerado, né Tudo acelerado Exatamente Então eu acho Que tem que ter Algum equilíbrio Para o externo Ter uma paz Assim Para dar uma equilibrada, né Porque na cabeça Viu coisas ao mesmo tempo Sim Eu até vi A Ana Beatriz Falando uma coisa interessante Assim De TDAH Que ela fala Que o TDAH Desatento Que no meu caso Eu tenho a hiperatividade Mas não é tanto, né Assim, a cabeça é hiperativa É, uma hiperatividade mental É, física não é tanto Aí ela fala assim Que a pessoa que é O desatento Ele fica aquela coisa Meio brisado Sabe Eu falei Nossa, sou eu mesmo Bem eu E é incrível, né Você tem essa coisa Desatenta Que parece Se aí de repente Vem um hiperfoco É É um hiperfoco Meu, eu entrei Num hiperfoco bom De leitura Jura E eu sempre tive dificuldade Aí tinha muita dificuldade De ler Tanto que lá em casa Tem um monte de livro Eu comprei há anos Assim Aí eu olho e falo Cara, eu tenho esse livro Que irado Tudo E não li Porque eu não conseguia Dar continuidade Sabe Começava a ler Tinha que ficar voltando A página e tal Descobri Uma playlist De violão Instrumental Meu Eu coloco aquilo assim Consigo me concentrar Ah, que incrível Só que aí aconteceu No início do ano No final do ano Eu li Aquele livro Da Rita Lee Sabe O último Uma outra biografia A autobiografia dela É Que é a última mesmo A última Porque ela conta do tratamento E tal E ali eu comecei a ler E foi super bom Assim Porque eu falei Nossa, consegui ler rápido Porque eu fiquei focadíssima Porque realmente tinha uma história Que te pegou, né? Exato Fiquei super focada Já parti pra outro Uau E foi super bem Sem música Sem nada Li super rápido Assim, sabe Sei lá Três dias e tal Rápido mesmo Aí fui pra outro Quando eu vi Eu tô no Décimo primeiro Gente Dei uma parada assim Mas nem eu consigo isso É, mas eu nunca consegui isso Na minha vida Inteira Você tem Eu falei Nossa, tô no hiperfoco Da leitura, cara A gente tem a nossa cura A gente se autocura, né? É, muito doida Então, e você percebeu Todos os caminhos É Que Você se conheceu Sim E você conheceu O TDAH Então você sacou Como que você E olha que processo interessante Assim Eu vi que no Kindle Eu ia melhor Agora eu tô no livro físico também Eu tô conseguindo Achei demais Por quê? Porque eu vi a porcentagem Olha que doido que é o cérebro Aí eu vi a porcentagem Aquilo me Estimulava Estimulava Nossa, então eu vou ler Tipo, Liz Vamos supor 41% Não, vou ler então Mas pelo menos Até 50% Mas aí eu queria ir mais Eu queria ir mais Sabe assim É muito doido Você sempre se desafiando É Através do estímulo É maravilhoso É, aí eu achei O Kindle legal Assim Comecei a ler bastante No Kindle Aí agora com o livro físico também Tô indo bem Não preciso de música Maravilhoso, gente Eu gostei muito disso Você tá se autocurando em tudo É Eu achei muito lindo O que você falou Da criança Sua criança Que você acolheu É Acho que foi a melhor parte Assim De tudo Lindo isso Muito Porque Ah Muita cobrança, né Assim Minha família É uma família Simples, né Então ninguém Eu acho que entendia muito bem Assim Que eu era A cabeça da artista, né Desastrada Avoada Não, artista também não Então Junto de ser uma Criança já Diferente, né De querer aquilo Pra si Assim Da música De observar o céu E ver poesia naquilo Sabe Coisa linda Então é meio que você Viver ali Aquela Não é fantasia Mas aquela coisa Sozinha, né Você é uma poeta Então É Foi Foi interessante Assim Consegue ver a beleza Nas coisas De uma forma Que outras pessoas Não veem É Muita gente Não tem essa sensibilidade Não tem E você ainda É o que você falou Você traz pro coração E devolve É Cara, eu amei Isso Olha aqui Já tem umas seis frases Suas assim Que Como você Como eu consigo te enxergar O seu autoconhecimento Sabe Que grande Eu acho que Eu sempre Penso que é melhor O que eu mais quero da vida Assim É um Um crescimento Nesse sentido Sabe Sim De me conhecer De ser melhor comigo De me sentir bem Na vida É É bom demais A gente se conhecer Se autodesafiar É Descobrir coisas Que a gente não enxergava Sim E ter algumas coisas Assim Que eu percebo Que é possível Você sentir mal Com determinadas coisas E entender porquê Sim E ali E encarar com vontade mesmo E conseguir mudar aquilo Para que aquilo não te incomode mais Isso é autoconhecimento puro É muito bom Porque geralmente As pessoas Elas veem algo que incomoda E passa reto É Ou foge Porque Foge Às vezes é doloroso É Mas eu acho que se conhecer É uma Um processo doloroso É Mas ele é tão fortalecedor E ele é tão gratificante Depois você vê que vale a pena Né Mas vale muito Porque você está ali com Uma preciosidade Que é a sua vida E você se conhecer nessa vida É Você não vai ter outra oportunidade Como essa Exatamente Então é muito E você vê que é possível Né É possível É muito bom Exatamente E Roberta Você está em turnê Estou em turnê Eu li alguma coisa Que você vai fazer Algum show pelo Sesc É Vou fazer Eu não vou lembrar De cor as datas Só a Ana Assessora Sesc Campinas Ah, beleza 11 de abril Sesc Campinas Campinas Piracicaba 13 vitórias Já estou decorando É 18 brasileiras 20 de abril Você vai estar no Blue Note No Blue Note Com o nosso show novo Porque é desse disco Você e Jorge Israel É Ele no sax Ele toca muito bem Ele toca sax Toca violão Ó E agora Que eu sou Eu já Já peguei a colinha aqui 11 de abril No Sesc É Campinas Campinas Acho que é 12 É Não, ela falou que é 11 11 de abril Sesc Campinas 12 Sesc Piracicaba 13 no teatro da UFES Lá em Vitória 18 Brasília No teatro dos bancários Ah, mas eu vou colocar a descrição Você está em super turnê, né? Super Porque não tem como lembrar É, está muito legal Estou feliz com esse show Olha esse do Blue Note Já quero, tá? Ah, por favor Meu Deus Já está na Avenida Paulista Sim Ah, sobre o show O show de influências Ele é assim Eu canto Cinco partes de mim Onde eu canto Quatro Influências Marisa Monte Que de abelha Clube da Esquina E de Javan E a quinta parte Sou eu Aí eu canto Minhas canções Você tem pouquinha, né? Eu tenho um pouquinho Tem duzentos Acho que você está lá Guardada no livro Gente, você é um dínamo Você é uma Assim, uma artista Realmente Que está fazendo mesmo A sua história Na música brasileira Obrigada A gente sacou O termômetro Assim, das idades Aqui na produtora Com o pessoal jovem Ana Beatriz Sim Né? E como você Alcança O coração de todo mundo, né? Eu acho assim Que você tem tanta coisa Ainda pra fazer Você já fez muita, tá? Mas você tem tantas coisas Eu quero mesmo Meu Deus do céu É muita coisa Ah, eu amo o que eu faço Eu acho que Melhor Melhor O maior privilégio Assim, da vida É você fazer Aquilo que você ama, né? Exatamente Eu tive Ah, posso falar sorte Sei lá Não sei direito Mas a música e eu Nos encontramos No momento certo Na hora certa E Já com seus cinco aninhos É que você tem O que eu te leio aqui É como você se conhece Se percebe E fácil Fácil que eu digo Rápido É, hoje Hoje tem muitas coisas Assim que eu consigo Identificar mais rápido, né? Essas coisas Que a gente falou aqui Eu Com muito Muita terapia Assim Muita Sim, mas uma intuição Absurda a sua É, mas Agora Tem muita coisa ainda Pra aprender Pra descobrir Pra conhecer Lógico que tem Imagina o quanto Ainda bem, né? Porque isso que é viver, né? O quanto de músicas E composições Que você ainda vai trazer Pra gente É, e eu acho que Tá dentro desse Autoconhecimento mesmo, né? As composições O Descobre As coisas A vida O sentido Das coisas E são fases, né? Diferentes Você quando começou A compor com 13 anos Você falava De uma fase, né? Do seu coração Da sua mente E aí Conforme a gente vai Mudando de idade Eu acho que são Fases diferentes Sim Aí você vai também Agregando Sim, dúvida A vivência A outras coisas Eu morava no interior De Minas, né? Então é uma cidade Muito pequena Eu nasci na cidade Da Clara Nunes Uau! Você nasceu Na cidade dela Caetanópolis Como chama? Caetanópolis Caetanópolis Eu sou do interior também É, também Só que o nome Da minha cidade É pequenininho É Jaú Jaú, sim E Caetanópolis 10 mil habitantes Nossa Olha E eu morava Na cidade grande Pará ao pé Separada por uma Pequena ponte Que tinha 21 mil Ah, bem maior Bem maior O dobro Gente, é por isso Que você tem Todo esse Esse jeitinho Assim, puro Não sei Uma Um frescor diferente Assim, de uma pessoa Da cidade grande Cheia de macetes E olha que eu já estou aqui Há 20 anos Até tem um Ah, mas a sua essência Já fiquei mais esperta Mas era muito ingênua Sua essência Ela está aí Ela é visível E eu acho isso A coisa mais preciosa É verdade Eu acho que a essência É uma coisa assim Que tem que sempre estar Com a gente, né? Não, quando eu te vi Eu falei Gente, uma bonequinha Quando eu vi as suas fotos Assim Eu falava Meu Deus É uma bonequinha Aquele cabelinho Cheio de caixinho Olhinho azul E você é toda delicada, né? Você tem Toda delicadinha Você é tímida? Sim É, né? Eu tive Assim, quando eu era criança Eu tive muito problema Com a timidez, né? Hoje em dia É tranquilo Assim Eu entendi que A timidez é um traço Da minha personalidade Assim como poderia ser Extrovertida também, né? Exatamente Então não me atrapalha Nem nada Que bom Está vendo como você se conhece Rápido E já sabe lidar Impressionante Já atrapalhou E já incomodou também Mas é que você vai para o palco, né? Você tem que saber resolver isso Porque a hora que você subiu no palco É, mas tem gente que acha Que é ruim, né? Não Pela forma que fala Tipo Não, eu sei que não é Que ruim, que é? Imagina Mas eu falo assim Ai, você fica tão quietinha E daí? É uma graça É para eu estar pulando, será? É para eu estar pulando aqui? Não Eu acho Acho lindo a forma de ser de cada um O seu jeito quietinha O seu jeito mineirinha Mineirinha, é É um charme Combina com tudo Com todo o seu visual, né? E com a sua voz Que é uma fada cantando Obrigada Olha, eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite Ah, eu amei também Você acredita que a gente está aqui há uma hora? Já? Já Parecia que tinha uns 15 minutos, né? Não é? É incrível Papo bom assim É impressionante É igual terapia É igual terapia Quando você fala Mas já nem falei todos os meus problemas Exato Quando toca aquele reloginho Uma hora Eu falo, meu Deus Entrei agora É Agora que eu vou entrar no problema Exato Nossa, eu te agradeço muito Foi muito bom, obrigada Prazer te conhecer E dia 20 de abril te espero lá Eu vou com certeza No Blue Note Vai ser maravilhoso Na estreia do meu show com o Jorge Israel E ainda vou Ficar na cabeça A historinha que você é criança Falando Ah, eu quero ser parte Do que de Abilha E você hoje é Fantástico Fantástico Ah, então tá Então peraí Deixa eu só desligar Que o trem que vai tocar E eu vou falar pra ela Encerrar com Despedindo Tá Roberta Muito obrigada Obrigada eu Eu amei te conhecer Eu amei te conhecer também Pessoalmente O seu trabalho Já tô conhecendo muito As pessoas falando muito E você realmente Foi uma grande surpresa Você me surpreendeu Surpreenda-me Me surpreendeu Que bom, obrigada A pedido do nosso diretor Que ele falou Termina com uma musiquinha Claro Vou cantar essa minha composição Então minha felicidade Ai, que lindo Já amei Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Amor Maravilhoso Quando a gente se encontrou Eu amo essa música Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu amo Eu amo Eu amo Maravilhoso, maravilhosa, tudo lindo, maravilhoso, é muito bom, nossa, obrigada, obrigada a você. Ai gente, como é que eu saio daqui para falar tchau para vocês, dessa voz, a fada cantando, o programa ficou especial demais, eu agradeço a Roberta Campos, maravilhosa, e a vocês por estarem aqui, um beijo. Beijo, beijo, obrigada.